Fala galera, bacana? Bom, eu vou aqui hoje fazer um cartão de visita bem simples para você que está iniciando aí poder acompanhar com a gente, tá? Eu peço que você procure a sua própria logo na internet ou que você utilize a sua própria logo nesse cartão, mas que você acompanhe os passos simples desse cartão dentro do Photoshop. Mas, Ricardo, é possível, cara, fazer um cartão e mandar ele para impressão sendo feito dentro do Photoshop? Claro que sim, cara. Você pode salvar no formato de PDF tranquilamente e enviar para a gráfica. Não tem problema nenhum, tá? Vamos aqui ver, então, como nós podemos fazer esse cartão de visita. Primeira coisa, você vai clicar aqui no menu arquivo, ó. Menu arquivo, novo documento, aqui, ó, novo, ou utilizando a tecla de atalho Ctrl mais a tecla N. Clicou aqui, vai aparecer para você esse painel. Só que você não vai mexer em nada aqui, tá? Você vai vir aqui no cantinho, vai colocar o nome, coloca aí o nome do seu cartão de visita. Eu vou chamar ele de video card. Então, video card. Aí, nós vamos colocar a unidade de medidas em milímetros, né? E aqui, em milímetros, nós vamos colocar aqui 91 por 51, que corresponde aí, que corresponde aí, né, a 90 centímetros e 100 milímetros por, ó, na realidade, 9 centímetros e 100 milímetros por 5 centímetros e 100 milímetros. Então, nós vamos aqui fazer o quê? Nós vamos aqui deixar a resolução em 300 DPIs e nós vamos deixar aqui a unidade de cor em CMYK. Você deixa aqui em RGB e depois nós vamos alterar. Lá dentro, você pode alterar para CMYK, tá legal? Então, pronto. Deixou aqui dessa forma. Vamos agora clicar aqui em criar. Criando aqui o nosso documento, já temos aqui o documento já criado em prancheta. Veja só, nós temos aqui a prancheta. Para você criar em prancheta, basta vir aqui, ó, ou você pode já aqui no início, vamos tirar aqui a prancheta. Então, eu vou desfazer aqui a prancheta. Pronto. Desfiz a prancheta. Não tem prancheta. Se você criou sem a prancheta, você vai vir aqui nesses três risquinhos e vai colocar nova prancheta. Coloca aqui o nome da prancheta de frente. E aí, você vem e dá um OK. Pronto. Aqui está a sua prancheta criada como frente. Aqui dentro, nós vamos criar o nosso cartão de visível. Seleciona aqui a primeira camada e coloca um fundo. Vamos colocar um fundo de cor sólida. Então, você vem aqui embaixo nos ajustes e coloca aqui cor sólida. Aqui você pode estar colocando o seu fundo. Vamos colocar aqui o nosso fundo, mais ou menos aqui, assim, ó. E vou dar um OK. Pronto. Então, olha o nosso fundo aqui criado. A partir daqui, nós vamos criar o nosso projeto, tá? A nossa frente vai ser bem simples. Nossa frente, nós iremos utilizar apenas uma logo e iremos utilizar o nomezinho ali da logo. Então, eu vou vir aqui na minha pastinha e vou buscar a minha logo. Então, veja só. Peguei a minha logo e trago ela aqui para dentro. O grande problema é que a minha logo tem um fundo branco. Então, como nós vamos remover aqui esse fundo branco? Bem simples. Clicou aqui com o botão direito? Você vai vir aqui, ó, em rasterizar camada. Agora, você vem aqui na borracha de plano de fundo. Seleciona a borracha de plano de fundo. Aí, você vem aqui, ó, marca. Você vai ter esses três conta-gotas. Você marca o conta-gotas do meio e coloca aqui não adjacente. Colocou aqui não adjacente? Você controla aqui a tolerância. Pode colocar aqui na tolerância mais ou menos 70. Isso vai depender muito de cada fundo. E aí, você vem e começa a passar aqui, ó. Não começa pela logo, não, tá? Não começa daqui, não. Senão, você exclui só a logo. Começa da parte branca. E aí, você apaga tudo, ó. Ó, apagou tudo. Ótimo. Ficou aqui só a logo. Ricardo, mas e esse nome aqui embaixo? Nós vamos tirar o nome e vamos colocar outro nome, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Pego a ferramenta de seleção com a minha camada rasterizada e vou selecionar aqui, ó. Pronto. Selecionei, agora é só apertar a tecla Del ou a tecla Delete, que é a mesma tecla, tá? Deletou, dá um CTRL D para tirar a seleção. Agora, você vai posicionar aqui a sua logo onde você deseja. Fez isso aqui? Legal. Então, nós temos aqui a camada logo e a camada fundo. Vamos criar um grupo para que nós não venhamos a se perder. Então, eu vou dar um CTRL G e vou colocar aqui o nome de fundo. Então, vem aqui, ó. Fundo. E na de cima, eu coloco um grupo também com CTRL G e coloco o nome do grupo de logo. Pronto. Então, eu tenho o grupo fundo e o grupo logo. No grupo logo aqui, eu vou selecionar a logo. Vou pegar a ferramenta de texto e eu vou colocar aqui o seguinte. Vamos colocar o nome, nós vamos colocar o nome aqui de Corel, vamos colocar aqui, Corel Snake. Pronto. Colocou Corel Snake? Ou você pode colocar o seguinte, vamos fazer aqui uma homenagem. Vamos colocar Acesso Designer. Então, Acesso Designer. Inclusive, é um canal de um grande parceiro meu. Você vai lá, se inscreve no canal dele. Se você digitar aí no YouTube, Acesso Designer, você vai conseguir aqui encontrar o canal dele, tá? O nome dele chama Breno. Então, vai lá e se inscreve no canal dele e vamos ajudar ele lá a conseguir aí os inscritos que ele precisa. Vou vir aqui e vou clicar em uma das cores para adicionar aqui no meu cartão. Ok, vou dar uma ok e aí eu vou fazer o seguinte. Coloquei aqui Acesso Designer, vou diminuir e agora vou colocar aqui uma grade para que possamos nos orientar através dessa grade. Venho aqui em Visualizar e coloco um novo layout de guias. Em novo layout de guias, eu vou escolher uma grade. A minha margem aqui de segurança está em 90 pixels, tá legal? Então, 90 pixels. Deixo aqui os 90 pixels, tá legal, para o meu cartão aqui no momento. E aí, eu posso criar até mais colunas aqui, se necessário, ou até mais linhas. Eu posso estar adicionando o número de linhas aqui para o meu projeto. Eu vou deixar aqui nessa quantidade de linhas, para mim, tá legal, quatro linhas e três colunas. Dou um ok, venho aqui, seleciono os dois e vou diminuir, vou diminuir e trazer aqui para o centro. Vamos agora aumentar e posicionar ele aqui no centro. Prontinho. Vamos deixar assim. Então, pronto, tá aqui. Se eu quiser, aqui embaixo ainda, eu posso adicionar também um outro nome. Canal. Eu posso colocar aqui também. YouTube. Pronto. E aqui eu vou colocar canal. Canal. YouTube, para você saber que é o canal dele do YouTube, tá? Vamos colocar aqui uma fonte mais fina. Então, eu vou pegar a família Swings, que foi a fonte que eu utilizei aqui, Swings, tá vendo? Eu vou colocar aqui, Swings, e vou colocar uma fonte mais fina. Vamos pegar aqui uma fonte como essa daqui, ó. Essa aqui de cima. Deixa eu ver aqui. Ou pode ser essa Light aqui, que é bem fininha. Então, eu vou pegar a Light e vou colocar de branco. Coloquei de branco, dou um CTRL T e vou diminuir. O CTRL T é para abrir a caixa de transformação. Vou diminuir. Agora, seleciono tudo e levo para cima. Vamos deixar mais ou menos aqui. Beleza. Criamos aqui a frente do nosso cartão. No nosso caso aqui, você pode estar alterando o fundo, colocando mais preto, mais cinza, assim, ó. Deixando mais cinza, deixando branco e trocando também os nomes. Também fica bem legal, né? Você pode fazer isso aqui e trocar os nomes. Ou deixar escuro aqui, ou cinza dessa forma. Não tem problema nenhum, tá? E aí você vai dar um OK. Dá um OK aqui. Certinho. Aqui está a frente do nosso cartão. Tá legal, Ricardo? Você nos ensinou aí a fazer a frente do cartão. E agora, como nós vamos fazer o verso? O verso é muito simples. Você já não tem a frente aqui do seu cartão? Então, o que você vai fazer? Você vai dar um CTRL J duplicando. Ele vai criar um cartão do lado aqui para mim, ó. Então, ele criou um cartão do lado chamado Frente Copy. Nós vamos clicar duas vezes no nome e colocar verso. Então, vamos lá. Letra maiúscula. Verso. Pronto. Aqui nós temos a frente e aqui o verso. Agora, vamos criar o verso aqui. Já temos a grade. Vamos tirar essa parte da logo. Vamos pegar este nome aqui e vamos posicionar ele em local diferente. Só a linha aqui. E vamos colocar ele mais ou menos aqui nessas duas linhas. Posso aumentar um pouco mais ou posso diminuir. Vai depender aqui do que eu vou aprontar dentro desse cartão. Certo? Vamos deixar dessa forma aqui. E aí, você vai fazer o que agora? Você vai fazer o seguinte. Você vai buscar aqui, ó. Selecionar a primeira camada. Daí, você pega a ferramenta retângulo. Cria aqui, ó. Um retângulo, ó. Então, cria um retângulo mais ou menos até aqui. Coloca ele. Você pode fechar isso aqui. Você pode fechar isso aqui. Clica duas vezes aqui, ó. Nesse quadradinho. Coloca ele dessa mesma cor, ó. Ótimo. Você vai vir nas propriedades, que é esse botãozinho aqui. Você pode vir aqui em janelas. E aí, você vai marcar a opção de propriedades aqui embaixo. Aí, vai aparecer essa propriedade pra você. Você pode vir aqui, deixa esse cadeado marcado. E aí, você vai arredondar aqui os cantos. Ó. Vamos puxar aqui, ó. Vamos puxar pra cá. Pra poder acompanhar ali como que ele tá arredondando os cantos. Ó. Puxa até o máximo aqui, pra arredondar tudo. Pronto. Arredondou. Legal demais, né? Vamos agora pegar a ferramenta aqui de seleção. Vou dar um CTRL T. E aí, eu vou puxar pra cima aqui com o SHIFT pra ajustar. Ajustando, eu posso ajustar também com o SHIFT a largura. E aí, vai ficar assim. Ok. Vamos pegar aqui esse nome Acesso Design, que é a nossa logo. E também, o nome do canal. Calma. Deixa eu tirar isso daqui daqui e trazer pra cá. Então, vamos aqui, ó. Selecionar tanto o Acesso, quanto o canal aqui embaixo. Eu vou dar um CTRL T, ó. E aí, eu vou trazer pra cá. Vamos colocar mais ou menos aqui, ó. Pronto. Eu vou diminuir um pouquinho. E aperto Enter. Diminuir, eu vou deixar aqui. Agora, vamos trazer aqui o seguinte. Vamos trazer uma logo de e-mail. Vamos trazer uma logo de WhatsApp. E uma logo de site, tá? Então, nós vamos trazer esses três aí. Essas três logos pra estarmos adicionando aqui dentro do nosso projeto. Então, vamos lá. Beleza. Eu vou vir aqui na pastinha, ó. E vou pegar aqui as logos, né? Vamos pegar aqui a primeira. Essa aqui parece que tá bem distorcida. Deixa eu ver aqui. Olha, ela vai abrir aqui em outro programa. Deixa eu ver aqui. Ela vai abrir aqui no Affinity. E eu vou salvar ela lá dentro da minha pastinha. Então, eu vou apertar aqui. CTRL SHIFT ALT S. E aí, eu vou salvar ela na minha pastinha em PNG. Venho aqui em exportar. Escolho aqui, ó. A pasta. E aí, eu vou salvar. Pronto. Salvei. Ela vai tá aqui agora em PNG. Eu vou pegar ela aqui em PNG. E vou trazer aqui pra o programa. Aí, eu vou diminuir ela aqui, ó. Vamos aumentar aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é trazer ela aqui pra dentro do grupo. Vou diminuir ela. Então, vamos lá. CTRL T. Vou diminuir. E vou posicionar aqui, ó. Então, eu posiciono primeiro aqui. Vamos lá pegar a próxima. Vou pegar a próxima. E vou pegar e trazer pra cá, pra dentro do Photoshop. A mesma coisa. Tá vendo o fundo lá, ó. Tá com o fundo quadriculado. O que que eu vou fazer? Vou rasterizar. Então, eu venho e rasterizo. Pego aqui, ó. A borracha de plano de fundo. Então, eu venho aqui na borracha. Deixa eu fechar isso aqui. Tirar isso daqui, daqui, ó. Pego a borracha de plano de fundo. Eu venho aqui e vou tirar. Ó. Eu marco aqui o branco. E eu vou tirar aqui o branco. Pronto. Agora, eu marco aqui o cinza. E vou tirar também o cinza. Tirei. Pronto. Tirei tudo. Agora, eu venho aqui, ó. E eu vou... É... Deixa eu certificar de que eu tirei tudo. Ó. Parece que ficou em algumas partes ainda. Então, vamos voltar aqui. Deixa eu tirar primeiro o cinza. Tá, ó. Vem aqui. Pega a borracha de novo. Marco o caixinha cinza. E tiro todos os cinzas e branco de uma vez. Porque, é... Mais ou menos, tem ali a mesma tonalidade. Tá vendo? Então, agora eu tirei tudo. Aí, eu pego. Vou agora converter meu objeto inteligente. Clico com o botão direito aqui, ó. Então, vamos lá. Vem aqui nessa camada. Clica com o botão direito. Coloca converter objeto inteligente. Pronto. Vou vir aqui. E vou diminuir com o Alt pressionado. Trago pra cá. E posiciono aqui. Vamos lá. Vou pegar o próximo. O próximo aqui é de e-mail. Então, eu trago aqui pra dentro também. Ó. Mesma situação. Veio com o fundo. E aqui, eu posso pegar a borracha novamente. Vou rasterizar. Porque, senão, não funciona. Então, rasterizo a camada. E apago, ó. Apaguei aqui. Tá? E aí, eu vou agora converter em objeto inteligente. Clico com o botão direito. Converter em objeto inteligente. Dou um Ctrl T. Vou diminuir. E trago pra cá. E aí, vamos com o Alt pressionado. Diminuir. Ótimo. O que que eu posso fazer agora? Nós vamos ajustar aqui. Justamente a parte dos ícones. Nós vamos criar aqui bolinhas. E colocar todos eles dentro. Então, eu trago pra cá pro canto. E aqui, eu vou criar a elipse, ó. Ó. Seleciono aqui. E vou criar a elipse, ó. Vamos lá. Pego aqui a ferramenta Elipse. E eu crio uma elipse aqui. Com o Shift pressionado. Que é uma elipse redondinha. Pra que ela fique no mesmo tamanho ali, ó. Deixa eu trazer aqui pra cá. Pra que ela fique no mesmo tamanho aqui. Eu coloco ela em cima. E eu vou diminuir, ó. Até ela ficar do mesmo tamanho. Trago pra baixo. Agora sim. Vai ficar legal. Eu faço uma cópia. Com o Alt pressionado. Arrasto pra cá. Outra. Pressiono o Alt, ó. Arrasto de novo. Com o Alt e Shift pressionado. Quando tiver do mesmo tamanho, ele vai mostrar em cima e embaixo que tá com 12 pixels. Você tira. E pronto. Traz aqui pra cá. E aí você clica duas vezes na camada. E coloca em sobreposição de cor. Colocou na sobreposição de cor. Ficou branco. Dá um Ctrl T. E diminui. Encaixa aqui, ó. Encaixa isso aqui. Mesma coisa. Traz pra cá. Coloca aqui no centro. Clica duas vezes na camada. Opa. Clica aqui, ó. Duas vezes na camada dela, ó. Ó. Pegou na de cima. Então, vamos clicar aqui, ó. Ó. Clica duas vezes. Coloca sobreposição de cor. Deixa branco. E aí daqui a pouco você diminui, ó. Mesmo aqui. Clica duas vezes na onde não tá o nome. Coloca sobreposição de cor. Coloca branco aqui nessa caixinha. E diminui. Agora você pode diminuir aqui, ó. Mantendo ali o mesmo tamanho da outra. Pra você ver que realmente tá no mesmo tamanho. Abra a régua. Dá um Ctrl R. Abra a régua. Coloca aqui, ó. Na linha. Tá vendo, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Você coloca na linha. Pronto. Traz outra e coloca aqui nessa linha. Beleza. Agora é só diminuir, ó. Chegar pro lado. Dá um Ctrl T. Diminui. Pronto. Mesma coisa aqui, ó. Ctrl T. Diminui aqui, ó. Diminui daqui também. E pronto. Coloca na mesma posição. Tá? Pra as elipes saírem certinho aqui no meio também, Você pode selecionar o primeiro. Colocar aqui, ó. Que aí você sabe se tá no meio certinho, ó. Porque aqui não está no meio, ó. Esse nosso objeto aqui. Esse branco. Não está no meio da nossa elipse, ó. Então, pra ele ficar no meio, ó. Chega ele aqui com o Ctrl T, ó. Pra ficar certinho. Agora sim. Você ajeita essa linha aqui. Porque ela não estava certinha, ó. Então, traz ela aqui pro pixel. E traz essa daqui também. Pronto, ó. Vai diminuir. Dá um Ctrl T. E diminui. Joga pra um lado. Pronto. Aqui também, ó. Joga pra um lado. Aqui, ó. Seleciona esse de baixo. Joga pra um lado. E aí, vai ficar no centro. Ó. Beleza. É diminuir. Faz isso aqui, ó. Pega aqui agora o mesmo nome do canal. Com Alt pressionado. Arrasta pra baixo. Com Shift também pressionado. Aí você vai colocar aqui, ó. Aqui é o WhatsApp. Você coloca o número de telefone. Qual que é o número de telefone? Coloca o número aleatório. Coloca aqui qualquer número, ó. Barrinha. Ó. No meu caso, eu vou usar aqui qualquer número. Até mesmo o número que não existe aqui. Pra não dar problema, né, ó. Chega ele aqui. Alinha. Tá? Traz o próximo. Qual que é o próximo? Próximo aqui é o site. Então, traz pra cá. Coloca www.corelsnake.com.br. Pronto. Você vem aqui, ó. Puxa ele. Vai aparecer essa linha roxa. Dizendo que tá alinhado. Prontinho. O próximo é o e-mail. Qual que é o e-mail? corelsnake.com.br. E aí, você deixa aqui o seu e-mail. Então, veja, ó. Coloca ali até a linha roxa aparecer, ó. Pronto. Ou seja, tá alinhado aqui. Agora, você só vai controlar aqui esse espaçamento. E certinho. Aí, tá tudo alinhadinho, ó. Tudo dentro do padrão, né? Então, é um projeto de cartão bem simples. Deixa eu aqui ajustar ele aqui pra você ver, ó. Vou colocar aqui, ó. Pra não tampar a visualização. E fazer isso aqui, ó. Então, olha aí, ó. É um cartão bem simples. Mas bem simples mesmo, só pra você entender como que funciona. Se você quiser mudar essas cores aqui, ó. Tem problema não. Pode vir aqui e mudar as cores, ó. Pega essa outra cor aqui. Utiliza ela. Pode mudar as cores aqui também, ó. Ó. Tá vendo? Então, muda as cores aqui, ó. Pega essa outra cor ali. Mas uma cor que esteja presente na sua logo. Tá bom? Ó. Pronto. Aqui, nessa parte aqui do Access Design, Você pode colocar tudo branquinho também, ó. Ó. Vamos colocar aqui tudo branquinho. Isso. Aqui também, se você quiser colocar tudo branquinho, não tem problema. Se você quiser usar uma cor uniforme, também não tem problema. Deixa eu colocar uma cor uniforme, no caso, na logo. Desde que o dono do projeto aceite, aí você está alterando a logo dele, tá? Então, olha aqui. Um cartão simples, bem fácil de fazer. Deixa eu aqui mostrar ele grande. Olha aí. Simples, bem fácil de fazer. Agora, é só você salvar em PDF. Se você quiser, deixa aí nos comentários, que eu vou te ensinar a como você pode salvar em PDF, para você mandar para a gráfica. Tá legal? Aí, mas o projeto é justamente isso daí. Olha para você ver como é fácil de fazer. Isso é um cartão mais empresarial, corporativo, ali de uma empresa mais séria, que não leva imagem, não leva nada. Somente aqui, uma cor chapada no fundo. Até mesmo, você pode utilizar esse cartão com verniz localizado. Para verniz localizado, você tem que fazer diferente. Você tem que fazer uma página aqui com a sua logo normal e uma página com a máscara de onde você quer aplicar o verniz localizado. É assim que você faz dentro também do Corel Draw, tá? Uma página aqui com o fundo branco e onde você quer aplicar o verniz localizado de preto, tá bom? Eu vou depois ensinar também você fazer esse tipo de processo aqui dentro do Photoshop. Tá legal? Mas, no mais é isso, cartão bem simples mesmo dentro do Photoshop, só mesmo para você ter uma ideia. Depois nós vamos fazer outros cartões aí básicos, só para você começar a ter uma ideia. Ah, detalhes. Aqui, nós não organizamos. Então, você vai organizar todas as logos, tudo que você colocou nessa barrinha, dentro de um grupo e vai chamar isso aqui de ícones, tá? Ó, ícones. Para quando você ocultar, apagar tudo. E aqui você pode criar um com os nomes e colocar lá dentro dos ícones. Coloca aqui, é, info. E aí você arrasta e coloca as infos dentro do grupo ícones ali, ó. Então, ele vai ficar como um subgrupo, tá bom? E aí, assim, fica tudo organizadinho, ó. Olha que bacana. Frente e verso, tudo dentro das pastinhas para você saber que está ali organizado. Até aqui mesmo, se você quiser fazer uma mesclagem de cor, como você fez aqui, ó, um degradê, não tem problema. Para você fazer esse degradê é muito fácil. Você vai clicar duas vezes aqui. Aí você vem aqui em sobreposição de degradê, ao invés de vir direto em degradê, tá? Você pode, inclusive, já pegar nas cores aqui. Cor primária, azul. Ó, coloca aqui no azul mais escuro. Cor secundária, esse verde. E aí, agora você vem aqui, ó. Clica duas vezes. Sobreposição de degradê. Vem aqui, ó. Marca a opção. Vem aqui e clica em básico. E aqui está a sua cor primária e secundária. Você dá um ok. Vê a posição que está. Está legal. Dá um ok. E deixa dessa forma. Aí você pode colocar as barrinhas também, as bolinhas também desse jeito. Ou deixar dessa cor aqui, tá bom? No mais é isso. Agradeço demais a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aí o seu like. Compartilha o vídeo e se inscreve no canal. Porque posso trazer mais vídeos como esse aqui para você. Só mais uma sugestão para finalizar. Você pode também criar aqui, ó. No seu primeiro cartão, uma barrinha. Se você não quiser sua logo, você pode colocar aqui embaixo uma barrinha. Escolher uma das cores que já está presente aqui. Então, você pode pegar aqui, ó. Tanto essa, quanto essa, para deixar aqui com o site ou apenas também uma barra, né? Ou apenas mais uma barra para ficar aqui embaixo só como divisão. Para dizer assim, ó. Se no cartão verso tem, na parte do verso, na frente também tem uma barrinha lá. E aí você precisa levar essa logo um pouquinho mais para cima, já que você utilizou a barra. Tá legal? Então é isso. Um abração. Espero que você tenha gostado. E nos vemos aí no próximo vídeo. Fui!